Olha aí pessoal, diferente do que foi disseminado, eu estou aqui com o Bernardo Bernardo que é um jornalista, é um patriota também, pode falar patriota E assim nós viemos correndo de casa, viemos de pronto, o jornalismo tem que mostrar a informação Praça da Sé tomada, tá aí ó, Bernardo, chegamos aqui de pronto, são agora 18 horas Uma loucura na internet, vídeos, as pessoas chegando lá, patriotas Sem saber o que está acontecendo aqui na Praça da Sé, o que a gente apurou aqui? Olha, eu conversei aqui com um funcionário da Justiça Federal e é uma ação da Justiça Federal Uma ação de cidadania, de ajuda humanitária à população de rua E o Exército é um dos participantes desta ação de ajuda humanitária Tem várias outras entidades, a Prefeitura Municipal de São Paulo com outras tantas entidades de ajuda humanitária O que o Exército está fazendo? Trouxe essa infraestrutura de barracas para o atendimento Então a partir de amanhã vai ter médico, dentista, vai ter alimentação e documentação Esse pessoal vai ter acesso Bernardo, nós estamos vivendo uma situação em São Paulo, uma situação em Brasília, uma situação em Santa Catarina Uma situação no Rio de Janeiro, tensa, uma situação inflamada E aí aparece na Praça da Sé Eu nunca vi, eu moro em São Paulo, 30 anos Caminhões do Exército, desmontando barracas, caminhões caracterizados com solda Cara, isso daqui foi uma loucura Foi um rastilho de pólvora, correu o Brasil inteiro as informações, eu mesmo divulguei no meu Twitter e divulguei para o público que me acompanha No meu canal BernardoTV E aí, olha só, é o que a gente achava que hoje teria realmente uma ação efetiva do Exército Em função da crise política que está instalada no país E até porque o país está parado, as rodovias estão paradas, os caminhoneiros estão parados Brasília está parado, o pessoal lá aqui no Ibirapuera está parado Mas o que a gente constatou foi isso, né? Olha lá O Exército montou um acampamento em plena Praça da Sé Mas não é um acampamento para socorro político à nação Mas é um acampamento que ajuda a gente Socorro a população vulnerável Esse pessoal que quer uma ajuda, esse pessoal que precisa de ajuda Principalmente aqui em São Paulo, que é um lugar muito complicado atualmente, que é a região central Exatamente Nós estamos aqui na Praça da Sé, que é considerado o marco zero da cidade de São Paulo Aqui é a parte histórica da cidade Lembra, por exemplo, lá em 1984, o grande comício das diretas já? Foi exatamente aqui, nesse local, Ulisses Guimarães discursou Tancredo Neves discursou Fernando Henrique Cardoso discursou Lula discursou pelas diretas já aqui na Praça da Sé Lá em 1984, ou seja, há 38 anos Hoje o Exército vem aqui, descarrega um monte de equipamentos, de barracas Para oferecer uma infraestrutura para essa ação humanitária que está sendo feita Aqui ó, é a entrada da igreja da Sé Até vamos colocar aqui, você vai ver, olha a catedral da Sé Aqui ó, nós estamos exatamente na entrada da igreja da catedral da Sé É diferente do que todos estão querendo A gente quer uma solução A gente quer uma resposta política E aí ficam todos com esta ansiedade Então pessoal, eu vou colocar, já vamos publicar, já vamos mostrar para vocês Bernardo José Carlos Bernard, eu sou jornalista Eu trabalho até pouco tempo na rádio Jovem Pan TV Jovem Pan e tem o meu canal BernardTV Você pode me acompanhar em todas as redes sociais BernardTV, inclusive no Youtube Acabei de fazer um boletim ao vivo daqui mostrando a realidade BernardTV é o meu Youtube E também Instagram e Facebook e Twitter Oslaim Brito, como vocês conhecem Sou agente, fui agente de trânsito Hoje, Youtuber de rua Acompanhei todos os movimentos Principalmente os movimentos do Bolsonaro pelo Brasil todo E aqui em São Paulo, todos os dias acompanhando A Jovem Pan, que nós somos amigos, né? Somos colegas da Jovem Pan A Jovem Pan foi muito bem na cobertura das eleições E é isso daí pessoal, a informação Só que passou as eleições, a Jovem Pan deu uma enviazada, né? Enviazada, mas é isso daí É a informação chegando correta Um abraço a todos Deus conosco Domingo 20 de novembro Olha a polícia passando O policiamento foi reforçado na área E é isso daí Um abraço a todos E vamos acompanhar as imagens que eu vou colocar para vocês As imagens de apoio Confie em Deus, cara Confie em Deus Deus acima de tudo E continue com a chama acesa e ardente Na frente dos quartéis Onde tem segurança oferecida pelas Forças Armadas Osleim, parabéns pelo teu trabalho E aí